E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Braus, tá galera? E vamos com tudo aqui nessa brincadeira aqui, vamos ver, vamos começar abrindo aqui as brincadeirazinhas aqui que a gente tem aqui, cara Mudou todo o cenário, tá? Primeira vez que eu tô jogando atualizado aí, vamos abrir esse caixotinho aqui, cara, olha isso, ó Toque pra abrir, vamos lá, brota aquele like, aí rebenta no like, galera, vai ser a nova série do canal, conto muito com o apoio de vocês aí E outra coisa, meu canal novo está na descrição, corre lá, postei já dois vídeos hoje lá, show de bola Conto com o apoio de vocês aí, vamos ver, galera, ó, veio pouco aí, ó, show, veio mais seis power pontos aí, né? É, pontos na verdade, né? Porque antes a gente lia em inglês, agora já coloquei ele pra português, beleza? Vamos ver se a gente consegue desbloquear alguém, entendeu? Opa, doze de ouro aí, ó, Anitta, beleza, tá bonito aí, ó, pontos de poder do coach Ganhamos aí, ó, tá bonito, tá bonito, tá bonito, vambora galera, vambora Ih, moleque, aí sim, parceiro, dezoito, coach de novo, tá maneiro, vambora aqui, ó Vê a Sherry, cara, curto demais a Sherry, cara, curto demais mesmo a Sherry aqui, vamos abrir aqui, ó Isso aí, opa, opa, vinte e dois de ouro, show, coach Pontos de poder, beleza? Vamos lá, vinte e cinco da Sherry, rapaz, moleque Aí sim, aí sim, vamos abrir aqui, ó, vamos ver, vamos ver Aperta aí, tubinha, vinte Caraca, vem, abertura assim, meio doida, né? Parece que você vai ganhar um montão de coisa, mas não é pó nenhuma Beleza, show de bola, vambora Vamos lá, vamos abrir o último aqui, vamos ver se vem coisa boa Beleza, trinta de ouro, show, veio a Sherry, mais cinco da Sherry Tá bonito, agora veio a Danita, mais cinco Boa, boa Beleza, 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 que isso aqui, vamos ver essa parada aqui, ó Vamos, vamos, vamos clicar aqui Beleza, show, cadê? Ah, isso daqui a gente... já pegamos essas paradas aqui, já pegamos Beleza Isso aqui, ó, mais vinte e cinco coletar com duzentos e cinco troféus Vamos clicar aqui em coletar Cadê? Vamos na Sherry aí Beleza, show de bola Boa, próximo, liberar, ó Ih, a gente vai liberar ele com duzentos e cinquenta, é isso mesmo? Show, garoto, duzentos e cinquenta troféus aí Nós vamos com tudo aqui, ó, galera, ó Melhorar, vamos melhorar a Sherry, setenta e cinco de ouro Vamos melhorar ela aí, galera, vamos melhorar ela Show Aí sim, moleque Eles vão melhorar agora não, tá, galera? Vamos partir, ó, tem novos eventos aqui, ó Novo evento, novo evento Vamos clicar aqui, ó Opa, tu ganhou umas paradinhas ali, ó Ih, moleque Aí sim, hein Beleza, roubo Eu não sei como é que funciona Vamos ver isso aqui mesmo aqui, vamos jogar aqui, galera Me adiciona aí, rapaziada Me adiciona aí pra gente brincar junto, valeu? Bora, galera, vambora Vambora, vambora cair com tudo aqui pra cima deles Vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo Beleza, isso aí, ó Boa Caraca, aquele tiro ali vem de longe, hein, galera Ele ali vem de longe Beleza Puta merda Puta merda Bora, Shellinha Vamos com tudo Caraca Ah, moleque Tentei sair aqui Mas deu uma travadinha aqui, hein Boa, garoto Isso aí, garoto Estamos tomando uma porrada de Vambora Ah, moleque Bora Vambora, vambora Vambora que Toma na frente, rapaziada Vamos lá Vamos lá Boa, boa, boa Caraca Que porra é essa É porque tava lá em cima, galera Tá protegendo ali, ó Vambora, galera Vambora que ele tá bem na fita Vambora Vamos ganhar, galera Que virada, vai Mete o pé Mete o pé Não, 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 não Mete o pé, tuba Vai lá Boa, moleque Sai daí, porra Caraca, mano Que sufoco, malandro E os caras foram juntos A gente tava dando como derrota, cara Vamos lá Vamos lá Vamos de novo, moleque Aí sim, parceiro Nós estamos com esse bônus aí De duas vezes aí, ó Vamos jogar novamente aí Vamos lá Esse jogo é muito irado, cara Esse jogo é muito irado Bora, galera Vambora, galera Vamos lá Vamos por aqui Isso aí Toma Destruímos geral Nossa equipe aqui É carne de pescoço Não vem, não Não vem, não, parceiro Não vem, não Que vai sofrer as consequências Boa Aí sim, ó O maluco plantou Toma Boa, garoto Toma bonita ainda, cara Toma com seis paradinhas aqui Beleza Boa Isso aí, ó Toma no Megaton Toma Toma Boa Boa, boa Toma bonito na fita, hein, galera Toma bonito na fita aqui, ó Já era, mano Os malucos estão destroçando, mano Estão destroçando mesmo, ó Cinco Quatorze aqui, ó Não dá mole aí, não, galera Não dá mole aí, não Não dá mole aí, não, rapaziada Porra, vocês estão invadindo muito aí, ó Recua, recua, galera Recua Pra que que tá indo lá em cima, rapaz Ganhamos Mas, pô Recua, mano Estratégia Moleque Aí sim, ó Mais seis troféus aí Show Boa 40 aí Vamos jogar de novo aqui E vambora Vambora que a cobra vai fumar Vamos, vamos Os que vamos Renato Garcia, mano Renato Garcia Tubabão YouTube Caraca, mano Como é que eu botei esse nome Como é que eu botei esse nome no Beleza Vamos pegar ela aqui, ó Boa, garoto Mete o pé, tuba Mete o pé Isso Pega aí Não dá mole, não Vou cercar aqui o meio Aqui Toma ali o Megaton, malandro Ah, o maluco tem a skin ali Do mago, malandro Topzera demais Vamos lá, não Vamos ficar aqui Isso aí, ó Isso aí Eles tão vindo tudo atrás do tuba Ó, galera Tão vindo tudo atrás do tuba Que o maluco foi lá em cima deles Boa, boa, boa Isso aí, ó Recua, recua Mete o pé Mete o pé, tuba Mete o pé Vai deixar Vai deixar Pega aí, ó Pega aí, ó Boa Dei uma travadinha aqui, ó Tô com seis aqui Não vou dar mole Boa, garoto Vambora, tuba Vambora Vambora, recua aí Ajuda ele ali, ó Tive Ah Ah, moleque Show de bola, galera Show de bola Aí o craque foi o Renato Carioca Renato Garcia Beleza Show de bola, galera Topzera demais É isso aí É isso aí, ó Quarenta pontos aí Valeu Deixa eu sair aqui Vamos ver quantos troféus nós chegamos aí, ó Beleza Que eu joguei direto aí, ó Galera Olha isso, moleque Mais uma ali Show de bola Brota aquele like Tamo junto Fui Tchau Tchau